Sexta-feira, dia preferido de muita gente. Eu confesso que também adoro. Mas bom mesmo é saber que amanhã é sábado e tem edição novinha de Cidade Mais. Confere aí! No quadro Maternidade, o tema é a sexualidade. A Miriam Névola continua o bate-papo com a especialista New Ellen Garcia, desta vez tocando em um assunto íntimo, mais necessário. E no quadro Notável, eu recebo meu amigo e colega de trabalho, Tarciso Lauro, que é um super especialista em marketing digital e também se rendeu ao universo dos podcasts. Eu sou suspeita para falar, mas se eu fosse você, ficaria ligadinho na nossa programação. Então já sabe, né? Eu te espero sábado e domingo na TV MS Record. Eu te espero sábado e domingo na TV MS Record.